Você me falava, que me amava Sei que era pra sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu e me enganava No graça eu me aguardo, meu amor não fui amar Sofri por um dia, porque fui me enganado Não sei mais o que eu faço Se esquecer eu não consigo Não amei demais você E não fui correspondida Não sei que falava, que me amava E que era pra sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu e me enganava No graça eu me aguardo, meu amor não fui amar Sofri por um dia, porque fui me enganava Sofri por um dia, porque fui me enganava Coração maculado Amor não foi amado Sofri por um dia, porque fui me enganava Não sei mais o que eu faço Se esquecer eu não consigo Não amei demais você E não fui correspondida O que eu sei da MZ Sandor A roça no Filmo Hei kanô Alê Diego vem cá Vou e que eu sou o teor Vai embora, é o fim Ai, não dá mais jeito não Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um lixo eu não te vejo Trinta dias eu acordo pensando em você Não sei se você se está achando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo é claro Viva a paz, sou a Ana Noel Um abraço, um sorriso lembra a pessoa ver O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar agora a tua verdade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar agora Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Eu sorri Essa daqui Vem buscar roda A tua metade O que falta em você sou eu Eu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar roda a tua metade Ai, 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 ai Ela toma o corpo Ai, ai, ai Falando em saudade Vem buscar roda a tua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar roda a tua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a tua verdade Tchau, tchau Tchau, tchau